Que é o planeta Onaclove. Acho que em americano era Freon, alguma coisa assim. Então, Jumper, só o parênteses aqui. Você acha que dá pra gente gravar esse mundo aqui e a gente para exatamente na metade do jogo? Já era a metade do jogo? Não, pera. Não são seis mundos? Ou são doze mundos? Não, são seis mundos mesmo. São três com... Seis mundos, dois estágios cada. E um chefe. Beleza. Então, vai contigo que... Sua vez agora. Beleza. Meu Deus, começa com o meteoro já. Ah, tá de boa. É a fase do raio aqui, véi. Você ia fugir lá embaixo, ó. É, tem aquela alavanquinha lá. Acho que você tem que... Boa. E aí ativa de novo, bro. Tem coisa aí nas paredinhas? Na outra? Boa. Boa. Isso é diferente, hein? É exatamente isso. Aí você mata a... Exatamente, mata o... A jaula. Mesmo esquema. Opa! Ah, eles ativaram, droga. Tem que esperar um pouquinho. Aí você desce lá embaixo. Boa. Meu Deus. Olha o tamanhinho do bicho em espaço. Tem coisa aí nas paredes? Bem pensado. Putz, eu lembro que nessa fase tinha um lugar difícil de chegar. Posso tentar um negócio aí pra ver se é agora? Olha. Eu acho que você tinha que vir por aqui. Oh, meu Deus. Ou será que era por esse lado aqui? Ai, meu Deus. Mas será que dá pra... Porque tinha um baú aqui, né? Eu acho que se você fizer um esqueminha aqui, dá certinho. Vai ser difícil, hein? Senão a gente pode se matar e tentar de novo. Sim, Jumper. Você tá falando aí? Opa! Eu não deu certo. Nossa! É uma jogada de mestre. Quase, né? Boa. Boa. Ai. Quase, quase. Isso aí. Tem que acabar com tudo, ó. Acho que o jeito mais fácil é subir em cima da alavanca. Não deu pra subir em cima da alavanca e quase me ferrei. Mas tudo bem. O que que tem aqui? Morte e uma vida. Tá de brincadeira que eu não... Eu não perdi, eu não peguei a vida a tempo. Tava aqui... Deixa eu fazer o serviço. Vai fazer o que? Mas de onde que vieram aqueles negócios se a gente já tinha acabado com a máquina? Eu não sei também. Esquisito. Bom, assim fica mais fácil. Veio lá de trás, velho. Exatamente. Acho que foi o caso. O bicho renasceu também. É, o gerador, né? Ah, não. Sei lá de onde tá aí. Pô. Nossa, dá pra... De onde que veio isso? Eu matei o... Esquisito. Você matou o negócio, né? É. Esse pássaro aqui. Opa. Que é isso, cara? Não, não, não. Não me leva no fogo, não, não. Ai, meu Deus. Deu certo. Mas eu tomei dano mesmo assim. Boa. Ó, continua aí, diapos. Ué. Ó, tem coisa aí. Que é isso? Eu achei que ele ia salvar. Calma. Calma. Calma que deu tudo certo. Vamos ver se... Ai, meu Deus. Ah, legal. Não, não. Era... Acho que era só ir naquele... Eu achei que, tipo... Ah, acabou o tempo da fase. Aí vai começar a subir fogo. Já. Deixa eu chegar até lá pra você. Por aqui. Ah. Temos vidas infinitas, né? Porque lá a gente pega a vida de novo. Opa. Ainda bem que... Ai, é muito rápido esse bicho. Não dá pra... Vou ter... Vou vim por... Ah, meu Deus. Demand Jumper agora. Desculpa. Boa. Deu certo. Boa. Bom, é aqui então. Pode ir. Meu... Meu confrade. E aqui não tem jeito. Tem que passar. Eita, nós. Ah, apareceu uma azulzinha lá em cima. Uma céu azulzinha. É, eu senti que vibrou o negócio. E aí não... Não botei fé. Ah, mas... É, aqui é o lugar que tinha... Opa. Tinha passado. É. Dou a volta inteira pra pegar o azulzinho. Deixa eu ver se eu consigo... Fazer aqui. É... O esquema, né? Talvez fazendo isso e pra direita... Ah, não dá. Muito... É, vamos dar a volta então. Seria o tal do fogo que não subiu dessa vez, hein? Nunca saberemos, meu amigo. Bom, contigo. Bacana. Ai, ai. É. Aí tem um negócio interessante. Se eu não me engano, você tem que pegar esse negócio aí e... E pegar o bônus que tá lá em cima. Pode pegar no fogo que não tem problema. Opa. Mas pegou o esquema, né? E... Me chamas. Que isso? Meu Deus do céu. Quase que trava lá o... O Restar tem traumatismo croniano. Eita, nós. Que coisa louca que você fez agora. Uau, 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 uau. Ai! Uff... Ah, meu Deus. Só acho que o checkpoint tá por aí. Parabéns. Calma, terá uma estrela... Ei, tem a estrela azul lá atrás, tá? Não se esquece. Acho que a gente não pegou ainda. Não foi à toa que a gente pegou ela. Sobrei direto. O restar está em chamas. O restar está em chamas. Vamos. Aleluia. Interessante esse bônus, hein? Passar pelos espinhos. Eles não matam, mas acho que eles fazem cortar o tempo. Tá nóis. Meu Deus. Se quiser pode deixar comigo, Jumper. Pra não perder o bônus. Vai lá. Pô, droga. Posso falar nada também, né? Ufa, deu certo. Pô, espada de fogo. Que pena que a gente não pode usar, né? Você tem o Fire Blade e o time de Burning Blade. Interessante. É, é que eles botam os nomes customizados pra time. Muito, comecei bem. É, quer continuar? Não, pode seguir. Beleza. É, é que esses bônus aí com espinho que corta o tempo são treta, né? Você viu que foi um salto de dificuldade. Sim, é, já começou logo pulando no espinho, aí também não facilita, não. Não, mas não é fácil controlar, não. Realmente. Eu vou parar de fazer isso, que não dá mais muito certo. O que foi que eu ativei? Ah, isso daqui. Estranho. Ah, e talvez isso. Meu Deus. Já foi bom te conhecer, tá? Ai. 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 Ah, acabou, eu acho. Se bem que... Ah. Que aí, gente? Ah. É um driblão mais que nem marmo. Pena que eu não tenho os parça dele. É. Legal. Ai. Tem coisa pra cá, será? Ou é só... Não, né? Acho que... Não tem nada. Acho que não. Bom, vou pegar isso aqui agora, né? Porque... Vai lá saber se eu acho depois. E esse carinha aqui fazendo malabarismo? Tá suza essa coisa aqui à esquerda, hein? Tá bem suza. Ah, acho que eu tenho que me ejetar lá pra esquerda. Pra conseguir... La vida. Nove vidas. Ó. Um negocinho aqui que a gente não vai usar nunca, mas eu já vou deixar aqui, no caso. Ó. Certinho, que é isso? Então, acerta todos, aí chega no final ali, aí a gente não consegue acertar um. É, realmente. Você quer fazer esse mini boss? Ou a Junker? Pode ser? Vamos lá. Vai lembrar do Donkey Kong agora. Vou deixar seu critério, descobrir o que fazer. Tranquilo. Bom, vou seguir a numeração, né? Isso aí. Por que não? E agora? Boa, belo teste de memória aqui. Boa. Vários skills. Quem precisar, pause o vídeo aí. Então, né? A pior parte é chegar até o certo. De primeira, ganhamos uma vida pelas nossas traumas. Será que agora é hora? Oi? Quer fazer? O que eu faço? Posso tentar. Ver se eu consigo fazer um milagre aqui. 600 pontos pra ficar meia, meia, meia ele. Ó. É, eu tô evitando pegar pro... Eu tô jogando sempre pra esquerda agora. Melhor assim, né? Ah, fazer o que? 500 pontos. Quase. Putz, mas é treta esse negócio. Embaixo da fábrica agora. Essa fase é tensa. Mas vale a pena. Começa ou você? Vamos começar. Ó que legal, Jumper. É, ó. Não era isso que eu queria mostrar. Mãos de... Extensivas. Ai, meu Deus. Aqui tem que ir por cima. Precisa ver o que tem nesse caminho? Ah, tem um baú. Boa. Agora acho que eu vou pelo outro lá. Aproveitar. É, se eu conseguisse ir pelo outro, né? Mas acho que dá pra... Vamos ver, tentar. Tá. Acho que eu devia ter ido pelo outro de primeira, né? Não tem por uns. Tem restart na fase? Não, não tem. Talvez se fizer nesse esquema aqui... Ai, quase. Quase, quase. Quase. Não, não tem. É, vamos ver se dá pra chegar lá pelo outro lado. Ai, meu Deus. Que raiz é isso? Ah! Você pode se matar aí, hein? A gente recomeça quase. É, ou talvez fique por aqui, né? Por cima. Que eu não lembro muito bem do esquema dessa fase. Tirando que tem um fogo gigante aqui. Tá bom. Tá bom o restart. Ah, era aqui, ó. O lugarzinho. Acho que a gente tem que subir lá em cima, ó. É. Não deu muito certo. Opa! É, aqui não tem nada de muito interessante. Tomara que aqui tenha. É, ponto. Não, não tem de passar, né? Ai, meu Deus do céu. O que será que tinha lá? Acho que nada, né? Ah, aqui tem mais coisa, ó. Vamos ver esse cara chato. Mas o que eu faço com isso? O Kiko aqui criou um condenado, ué. Não tem o que fazer com essa alavanca aí. É literalmente só... Ah, essa aqui é só pra enganar. Boa. Nossa. Como isso, velho? Como isso? Deixa eu tentar ir aqui pro... Para. Boa. Ufa. Ah, droga. Continua aí, Jumper. Acho que você tem que tentar ir lá em cima agora. Tranquilo. Quase lá em cima, ó. Quase no fogão. Boa, essa. Aí mesmo. Oh, vidona. E tem aquele lugarzinho lá, você tá vendo? Uhum. É, eu acho que é lá que tá o bônus. Uh. E tem um baú também, você viu? Um baú embaixo daquele lugar. Tentativas ilimitadas. Exatamente. Caraca, Deus. Kicks ilimitados. Ah, não. Não dá pra acertar todas na vida, né, Jumper? Caraca, Deus. Tá bom. Tá. Complicado, aí. Eita. Boa. É, né. 70 mil já chegamos. Agora, lá em cima, um tem que ser. Uh, boa. Boa, vamos lá. E aí, bônus? Os espinhos. Pode ser. Meu Deus, isso não acaba nunca. O que é isso, Jumper? A introdução dura mais que um bônus. É o cálice de fogo, basicamente. Vamos virar o Harry Potter aqui. Calma aqui. Vai chegar em mim. Nossa, eu fico invencivo por um tempinho. Que bom. Meu Deus. Acabou. É, só falta de parar agora. Ó, ainda ganhamos continuidade. Mesmo gastando quase metade do tempo, tá aí. Eu faço essa parte agora ou você quer fazer? Posso terminar assim. Fica, fica à vontade. Fiz bastante já. Acho que não dá pra subir lá ainda, né? Ou será que tem um... Bom, enfim. Acho que é pelo outro lado mesmo. Ó, tem um dispositivo lá. Parece uma bomba. Bom. Não foi pra... Que é isso? Acabaram com a fábrica agora. É, aí não tem mais nada de novo. É, acho que tem que ir pela direita, meu. Tranquilo. Vamos lá. Ah, lá, ó. Nossa. Meu Deus, faltou o braço. Faltou o braço pro Ristar. Ah, lá, ó. Na esquerdinha. Cara, o que que tem aí de especial? Tem absolutamente nada. Acho que era só um atalho, talvez. Por que você caiu aí, Jumper? É porque o baú tem aqui... Tem um baú aqui embaixo. Não, aquele baú foi o que a gente já tinha pego. Antes do bônus. Ó, entendi. É. Fui enganado, então. Ah, pra caramba. Foi ludibriado. Ó, Ristar. Só nas pontinhas, ó. Enfim. É. Jumper nos esquemas, né? O que que tem? Ai, ai. Treta esse lugar aqui, hein? É, acho que tem que pegar um pouquinho mais do alto. É isso aí. Tudo bem, Jumper. É morrendo e aprendendo esse jogo. Posso fazer? Claro. Ah, deixa eu aproveitar que aqui já tem um baú bem na nossa cara, né? Que a gente não vai usar pra nada, diga se você sabe. Aqui é por cima ou por baixo? Eu vi que por cima é mais difícil. É, mas por cima já... Nossa. Que isso. Opa. Nossa, que michuruca. É, por lá não dá pra ir, hein? Hum. É. É. Ai, meu Deus. O que que eu tô fazendo? Esqueci de... Não sei como eu fiz isso também. Ah, um labirinto essa parte aqui agora, hein? Tem até por aqui, primeiro. É literalmente dois caminhos que levam ao mesmo lugar. Esses caras são chatos, pô. Tem que esperar ele voltar agora. Ou não, né? Fiz assim mesmo. Ah, tá preciso aí. Ah, olha aqui o negocinho. Mas como que eu chego naquele... Já tinha chego, né? Você tinha caído ali por cima. É, mas não tem um caminhozinho aqui pela... Deixa eu ver se... É, não tem caminhozinho mais. Tem que pegar... Ah, talvez aqui, ó. Quer dizer, não precisa fazer isso. É só ir devagarzinho e pronto. Boa. 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 Suspeito. Suspeito. É, tinha alguma coisa lá, mas... Será que... Acho que... Sei não, hein? Acho que sei não. mantendo. Não... É, nada ali por. Ah, não. Eu tenho que dar pra... Tá certo. Tá certo. Não tem nenhum significado, a não ser que tenha uma outra bomba aí... É, é exatamente isso. Mais aqui. Bacana! É só, você pode pegar aquele... o... o cano. Bom, também pode fazer isso. É, vamos botar lá então pra ver se... o que que tinha. É, não tem jeito, tem que tomar um dano aí, meu. Que lugar, né, pra ficar... Lá em cima, o que que será que tem? Meu... Nossa Senhora! Quer fazer? Pode ser. Deixar um de vida? Que lugar, que lugar, que lugar, que lugar, que lugar... Uou! Ah, aqui era um lugarzinho que... Ai, meu Deus, veio esses caras... Nossa, que mentira! Nossa! Pegou no foguinho dele! Pegou no foguinho! Putz, eu volto aqui ainda. Vamo lá, né? Vem de aprender ainda. Ah, eu ajudei muito te deixando com um de life ali. O que é isso? Nossa, eu tô fazendo umas paradas aqui também. Tá ajudando. Ah, aqui tinha uma estrelinha que eu lembro. Ah, era aqui... Ah, era aqui aquele lugar. Lembra, Jumper? Sim. Sim. Ah! Não deu certo. Caralho, não sei o que que ia ter lá, mas... Agora também eu tô... Você não consegue segurar nesse negócio? Ah, não dá, ó, tá vendo? Tem jeito mesmo. Mas também era só bônus, entendeu? Era só ponto. É... Nada assim que... Pra perder a cabeça, ó. Agora eu vou rápido por aqui. É, fui rápido mesmo. Esqueci que... Não sabia que o bichinho... Ah, entendi. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nossa, tá uma coisa aqui que eu vou te contar, hein. É pra ginástica, né? É. Brasileira, é. Estar nas Olimpí... Oh, meu Deus. É, deu certo agora. Tá, e agora? Aí é o final da fase. Já é o final da fase. Tento agora? Acho que sim. Não tem muita coisa, mas... É, vamos fazer alguma coisa. Por baixo ou por cima ali, só aquele pedaço que... Falta mesmo. Que isso? Olha lá. Quase o limite. Então, vamos lá pro chefe. Adahan Fall. A queda de Adahan, né? Você encara, Jumper? Encara. Encara aí. Cara de mal mesmo. Isso aí. Fazer cara de mal, pera aí. Cara de mal. Isso aí. Fazer cara de mal. Que isso? É um tatuzão. É, você tem que continuar mesmo. Até ele pular aí pra... Ninja. Que isso? Tá tudo ninja. Meu Deus. E essas monzo... Essas patas aí, mutante dele. Cavando buraco. Todo bom tatu, né? E ainda sai no meio. Roubado mesmo. Ainda se protege. Ah, meu Deus. Acho que quando ele for, tá aí. Ah, sai no meio. Isso. Boa. Já mudou de cor. Mudou de esquema também. Ah, tá aí a queda. Ah, não. Não vem me abraçar, meu filho. Te abraçou. Fez aquele abraço legal. Bom, minha vez de sofrer agora. Ah, já começa aqui. Ué. O que é isso? Mudou esquema agora? É, assim, acho que ele não tem asa, não. É, interessante artificial. Percebeu que tava fácil e mudou. Ai, tô... Tô caindo. Ah, não é fácil essa parte. Beleza, dava pra desviar assim. Bicho, veio... É, tem que... O único jeito é atacando. Ai! A mesma coisa da outra vez. Acho que só mais um ele vai, hein. Cuidado pro meio. O que que eu fui inventar de pular aqui? Ai! Ai, meu Deus. Tá, na próxima talvez dê, hein. Ai, não. Talvez dê uma ova. Pensei que era só ficar longe, mas não. O que é isso? Não deu pra pegar. Quase que ele me pega. Quase que ele me pega. Ah, não. Você tá de brincadeira, né, cara? Vai ser só isso agora? Pra dar mais emoção ao espectador, né? Óbvio. Isso aí. O meu amigo, na boa, né? Ah. Eu sei. Eu mereço um tapa depois dessa, vai. Mereço um tapa. Foi tudo planejado pro Jumper ter as honras. Agora que a gente sabe os esquemas, né? Exato. Vai fazer damage last, inclusive. Não vai tomar um hit sequer. Ele não vai ficar uma vez na teta. É, óbvio. Que isso? Que isso. O cara tem seis mil ataques, né? Cada vez ele inventa uma nova, porra. Se você morre, ele fica mais difícil. É, exatamente. É o contrário da maioria dos jogos, né? Ao invés de ficar mais fácil, fica mais difícil. Boa. 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 Boa Bandeira. Ah, isso defende muito rápido. É, mas o jeito é aproveitar quando ele tá sem a pata e pra cima. Vai pro teto, vai! É, foi! Antes Zika não funcionou Agora, hein? Acho que não Olha só, driblou ainda É um palhaço Ah, não Ele ainda tem mais uma cor? Ah, você é de brincadeira, né? É agora ou nunca, Jumper? Eita É na próxima ou nunca? Ah, não Ataque surpresa Eu não acredito nisso Agora ele liberou mais oito ataques, cuidado Exatamente Desbloqueamos os ataques dele Ative, hein? Derrote o chefe Depois de ver todos os ataques Eu sou de brincadeira surpresa Boa Boa É, eu me auto elogio, né? Que narcisismo Foi boa mesmo Obrigado Ah, mas foi Foi É, é só ir atacando o pneu condenado Que o que eu moro ali embaixo Aguardo Tomara que seja agora, hein? Ah, um ataque surpresa Ah, ele vem rápido pelo... Ah, ele vem pela esquerda Ah, não foi dessa vez Agora Ah, não conseguia fazer a tempo Ah Ah, era o ataque final Eu não acredito Nossa, que coisa imprópria pra crianças Ah, tudo bem Ah, tá aí ele Ai, amiguinho Isso, manda seus ataques surpresa aí Tô muito... Muito incomodado com eles Tchau Ó, vai chorar Chora na cama aqui, quente, amiguinho Tchau Aprenda a não ser um babaca Agora o Ristar tá felizinho Porque derrotou o chefe E isso conclui o nosso terceiro mundo Senhoras e senhores Que alegria Esse com certeza foi o mais difícil, né? Óbvio, mas Foi interessante Vamos ver nossa pontuação, então Acabamos o round 3 Sem bônus técnico Porque a gente não tem técnica Excelente É melhor É menos melhor que inacreditável, né? Mas é isso aí É E já adiante pro próximo mundo Let's go Ê Que emoção, Jumper Que emoção